Estava bem com os homens que na vida às vezes surgem e depois somem Estava bem por saber que não tinham importância a menos você Estava bem quando chegou e a briga com o jogo começou E ela quem ia escolher? Não pensei jamais que era eu que ia perder É isso, acabou, acabou, acabou mesmo É isso, acabou, acabou, acabou mesmo Você foi sua escolha, ela te amou antes de partir Mas se acabou porque não consigo seguir Guerra e glória e reinvenção, confusão, liberdade, sua atenção Na luz do sol, meu potencial corajosa, experimental Quem sou agora aqui sem ela? Pequena e tola, duvidando dela Tudo está feito, o que vai importar? Devo agora do seu filho, cuida É isso, acabou, 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 acabou mesmo É isso, acabou, 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 acabou mesmo Você foi sua escolha, ela te amou antes de partir Mas se acabou porque não consigo seguir Mas se acabou porque não consigo seguir